Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à cenimônia de premiação da Maratona Tech. Sei que tem muitos professores e estudantes mega ansiosos para saber o resultado, quem será que ganhou. Também queria agradecer muito a parceria de três secretarias que estavam com a gente desde o início do ano, desde janeiro, conversando. A Secretaria Municipal de Educação de Salvador e a Secretaria de Desenvolvimento de Salvador. A Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná e a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Muito obrigada, gente, pela parceria, por ter traçado toda essa jornada com a gente, de muito aprendizado. Revendo um pouquinho da nossa agenda, a gente vai começar com qual é o nosso grande sonho. O time do Movimento Tech vai estar aqui junto com a gente, contando sobre a nossa maratona, sobre o nosso projeto. Depois a gente vai falar como é que foi a jornada, o que a gente traçou de março até hoje. Vamos lembrar os rostinhos, né? A gente conversou muito por Discord, WhatsApp, mas nem sempre o posto era visto. Então, mostrar o rostinho de todo mundo que trabalhou ao longo desses últimos meses. A gente vai trazer depoimento, a gente vai ter depoimento de secretarias e estudantes ao longo dessa jornada. Falar sobre as bolsas, quem são as pessoas que estão por trás das nossas bolsas. premiação para os professores, tem também. Então, o que será essa premiação? E, por fim, a gente vai falar sobre quem, afinal, ganhou essa maratona, que eu sei que está todo mundo, igual essa menininha, mega ansioso para saber. E, para começar, convido a Mari, do Movimento Tech, para contar um pouquinho do nosso sonho. Boa! Obrigada, Carol. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Mariane, sou do Movimento Tech. E vou contar para vocês como que esse sonho começou. E, para isso, eu queria convidar todos, colocarem aí no chat para a gente, por favor, como que vocês se veem em 2030. Como que cada um de vocês vê a vida de vocês em 2030. Conta para a gente aí no chat, enquanto eu passo algumas mensagens aqui para vocês. Eu estou vendo a Nicole conversando aqui com a gente, a Luísa, a Ana Carolina, a Rita. Conta para a gente, pessoal, como que vocês se veem em 2030. Bom, a gente quer convidar vocês a viajarem lá para 2030 e ver o Brasil que virou uma potência tecnológica. Pode passar, Carol. A gente sonha que, em 2030, todas as crianças consigam sonhar em diversas possibilidades, inclusive em trabalhar com tecnologia. Mais velho. Estou vendo aqui as respostas de vocês. Me vejo fazendo aula nas escolas. Mais velho. Boa. A gente sonha que, em 2030, a gente tenha unicórnios fundados por pessoas da favela. A gente vai contar um pouquinho desse sonho nesse vídeo agora. Nesse período, vários serviços acabam criando oportunidades no mercado. O trabalho. O trabalho. Legenda Adriana Zanotto Bom, o movimento Tec, ele une e coordena esforços para construir esse novo futuro, então, para fazer esse sonho virar realidade. O nosso compromisso é um Brasil próspero e protagonista em tecnologia, onde a gente tem oportunidade para todos. O movimento é um fundo de investimento para formação e empregabilidade em tecnologia. A gente conecta empresas e coordena esses esforços e recursos para gerar impacto através de investimento social, ou seja, a gente junta diversas empresas que poderiam fazer iniciativas, cada uma no seu quadrado, mas a gente junta todas elas para fazer que esse sonho realmente vire realidade. A gente sabe que as iniciativas podem ser muito maiores de acordo com essa rede que a gente está construindo. E aí, com isso, nós temos três pilares de atuação. O primeiro que é o despertar, que a gente quer garantir que todas as pessoas possam conhecer a possibilidade de trabalhar em tecnologia. Então, despertar esse sonho, a gente fala para essas pessoas que é possível, sim, um outro tipo de trabalho, um outro tipo de carreira. O outro pilar é o capacitar. A gente quer trazer futuros talentos nas habilidades necessárias para as profissões do amanhã. E, por último, o empregar, que é a gente vai unir, então, essas pessoas que estão passando pelo despertar, passando pelo capacitar e trazendo outras... As empresas que precisam dessas pessoas, conectando, então, as pessoas que querem trabalhar com tecnologia e as vagas que temos nessas empresas. Pode passar, Carol. Bom, no pilar do despertar, então, a gente tem a maratona, que vocês bem conhecem. A gente teve aí um impacto de 80 mil jovens. E a gente tem a meta e o sonho de impactar um milhão em três anos. No pilar do capacitar, a gente tem o potência tech. E aí, aqui tem uma história super legal, que é bacana contar para vocês, que é o Donovan. Ele, antes de trabalhar com tecnologia, ele limpava ar-condicionado, trabalhava limpando e consertando telhados. Ele fez um curso no Potência, da Cubos, e hoje ele trabalha com engenheiro de software no iFood. E ele mudou completamente a vida dele e a renda familiar. Enfim, todo sonho de vida, todo sonho de carreira em tecnologia, ele conseguiu realizar. E a gente sonha em fazer muito mais Donovan, a gente quer replicar essa história para muito mais jovem. E no pilar da empregabilidade, a gente sonha em empregar 100 mil jovens na área de tecnologia. Pode ser. Assim como a Andressa, que a gente está vendo aí. Pode passar. Nós agradecemos a todos que entraram nesse sonho com a gente. A gente sabe que um sonho, quando a gente sonha só, é só um sonho. E quando a gente sonha junto, esse sonho se torna realidade. E é com muita alegria que hoje a gente vê esse sonho virando realidade com a maratona e com o encerramento do ano 1 e com toda a premiação dos alunos, alunas e professores da maratona. Então, bem-vindos e bem-vindas na nossa cerimônia. E parabéns por toda a jornada. Contem com a gente para seguir essa jornada daqui em diante. Esse sonho não acabou. E vocês conseguem transformar muito ainda a vida de vocês. Está me cuidando? Acabou? Não. Esse sonho não acabou. Contem com a gente para estarem com a gente nas próximas formações. Desculpa, fiquei um pouco nervosa e ficou redundante aqui. E chamo a Carol para contar para vocês, afinal, o que foi a maratona do ano de 2022. Desculpa, gente. Estou um pouquinho nervosa. Boa. Obrigada, Mari, pelo esse contexto do nosso sonho. Continuando aqui a apresentação. Muitos já devem ter conversado ali no privado, no WhatsApp, no Discord, por e-mail, ao longo dessa jornada. Mas o que a gente sonhou? O que ela é essa jornada? A gente acredita que a Maratona Tech, mais do que uma competição, é uma jornada de aprendizagem para despertar o máximo de jovens possíveis para o mundo da tecnologia. Então, a gente acredita que ao longo dessa jornada vocês foram desafiados, aprenderam mais sobre lógica, pensamento computacional, e desenvolveram o seu senso de protagonismo. E como é que foram as fases? Então, a gente começou lá no inicio do ano, com as escolas se inscrevendo. A gente teve vários professores e diretores junto com a gente nessa, se inscrevendo. Depois, na fase 1, todo mundo da escola competiu. Então, os professores se aplicaram os planos de aula e fizeram acontecer essa jornada. Na fase 2, a gente teve uma... Tivemos aulas no sábado com o professor Saulo, que eu sei que vocês se divertiam até com o professor Saulo. E toda semana a gente tinha um grande desafio para ser entregue com o projeto final, que teve vários jogos e várias histórias superlegais. E, por fim, a gente tem premiação hoje dos melhores alunos dessa jornada. Então, o calendáriozinho. Lá em janeiro, a gente começou a conversas, inclusive, com as secretarias de educação, fechamos as parcerias, abrimos as inscrições, fizemos acontecer, a gente prorrogou um pouquinho o prazo na fase 1, que muitos de vocês pediram, que aconteceram vários imprevistos ao longo dessa jornada, né? A gente precisou de ajuda para garantir que acontecesse. Na fase 2, foi superlegal. Todo sábado, tem vocês ali com a gente. E hoje, o nosso grande dia. Vamos relembrar um pouquinho de quantos começaram e quantos estão aqui hoje para essa grande celebração. Então, começamos em 21 estados, no Brasil inteiro, 279 escolas competindo, mais de 80 mil estudantes dentro das suas escolas participando ali da Maratona Tech, e a maior parte vindo de escola pública. Quando a gente chega hoje aqui nos finalistas, a gente continua tendo todas as regiões do Brasil representadas por 15 estados, 74 escolas e 222 estudantes finalistas. Eu espero que estejam todos aí no YouTube. Quem viu o seu nome lá na lista, comenta aí no chat para a gente. E aí, quem que são os roxinhos que estavam ali batendo papo com vocês diariamente? Tinha eu, tem o Gabs, acho que todo mundo conversou, principalmente os professores, estavam ali o tempo todo com o Gabs pedindo ajuda. O Matheus e a Thaís, que trocaram muito com vocês, inclusive teve até aula de reforço, que eu sei na fase 2 no Scratch. Tem uns que chamam a Thaís de Thaís, outros de Letícia. Ela atende pelos dois e ama muito trocar com vocês todos. Tivemos também o time do Teu Futuro, que foi quem nos ajudou na parte do conteúdo, quem dava as aulas. Então, tinha o Hamilton e a Tracey, que participavam de vez em quando nas aulas no sábado. Teve o professor Salvo, a professora Fernanda, que entrou em uma aula só, mas junto com o professor Salvo fez todas as correções. Tinha o Hugo, que acho que ninguém conhece, mas é o que estava ali por trás, fazendo toda a tecnologia acontecer. E a Carol e a Yasmin, que conversavam com vocês ali no Discord e tiravam as dúvidas também. E nada mais. E aí, vamos ver também quem que fez acontecer. Para que vocês pudessem participar, tiveram grandes empresas nos apoiando. Então, teve o iFood, a XP, a Vitex, a Buse, o Arco Instituto, a Fundação Bering, a Fundação Teres, como os grandes investidores desse projeto. Além disso, a gente também teve o apoio da Área Leão e da Intele. E temos também os nossos parceiros educacionais, que daqui a pouco vão contar um pouquinho mais para vocês como serão as bolsas, o que vocês ganharão nessa celebração de hoje. Então, tem o pessoal da Gama Academy, do NEPs, da Kenzie, do Programadores da Manhã, da Bades, do Teu Futuro e daí do PES. E nada melhor do que as próprias pessoas que participaram da maratona para contar um pouquinho de como foi essa jornada. Então, eu convido agora o Renato para contar como é que foi para a Secretaria do Paraná participar desse grande projeto com a gente. Eu vou parar de compartilhar para todos verem o Renato. Legal, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês, participando desse processo, dessa Olimpíada maravilhosa. Queria falar que eu estou super orgulhoso da Cactus. Conheci o Victor e a Cactus já há algum tempo e, assim, cada vez me encantando mais. Muito bom. Estou super orgulhoso da participação dos alunos do Paraná, que não tinham tradição em Olimpíadas de Matemática, mas agora a gente está avançando muito. Então, parabéns ao Paraná. E o que eu quero falar mesmo para vocês, gente, é da transformação que a gente está fazendo aqui. Primeiro lugar, nós, como Secretaria de Estado de Educação, acreditamos muito, muito, muito na Olimpíada de Matemática. É um dos grandes instrumentos de aprendizagem, de estímulo ao do aluno. A gente quer que o Brasil seja um celeiro de matemáticos. Poxa, Renato, que palavras bonitas, né? Mas o que efetivamente está acontecendo aí no Paraná para melhorar a matemática e as Olimpíadas? E aqui no Paraná está acontecendo muita coisa. A gente está fazendo uma revolução aqui, tá bom? Primeiro lugar, a gente está usando a tecnologia para ajudar. Sim, é muito fácil falar de tecnologia. O que exatamente a gente está fazendo? Então, a gente coloca os estudantes para trabalharem no computador com jogos interativos. Então, isso aqui é essencial. No Paraná, a gente está fazendo e só vai aumentar, tá bom? Mas, Renato, o que acontece, então, no Paraná? Basicamente, a gente tem de cinco a seis aulas de matemática por semana, tá? Só que uma dessas aulas é no computador, tá? Então, o aluno vai para o computador e, ó, rala lá. Ele estuda, ele faz exercício, ele joga gamificado, ele tem desafios de lógica e ele está trabalhando muito. São milhões e milhões de lições de casa aqui. Mas, Renato, você está falando que os alunos fazem? Você sabe que eles fazem? Será que lá naquela escola do interior, pequenininha, será que o aluno está indo uma vez por semana fazer matemática? E a resposta é sim. Como que a gente sabe que o aluno vai? Porque a gente tem aqui um BI. A gente vê o suor do aluno na tela do nosso computador. Porque essas plataformas de matemática, os parceiros que a gente tem na área da matemática e tecnologia, entre eles, um que é gratuito, então, eu fico mais à vontade de falar aqui, que é a Khan Academy, né? Esses parceiros, eles estão integrados com a secretaria. Então, quando um aluno lá naquela cidadezinha do interior faz uma lição de casa de matemática, um exercício de matemática, todo mundo vê. O professor dele vê, o diretor dele vê, a regional de educação vê, e a nós da secretaria vemos também. Então, isso é muito poderoso. A tecnologia está ajudando. E se alguns alunos em alguma escola não estão fazendo matemática, ah, vamos dar bronca. Não, não, bronca. A gente vai até aquela escola apoiar, entender o que está acontecendo. Por que os alunos não estão fazendo exercícios de matemática no computador? Por que eles não estão interagindo, melhorando, brincando de matemática? Aí o professor vai falar, olha, não consegui, o computador quebrou, tenho dificuldade, está travando o sistema, e a gente vai apoiando, apoiando, apoiando. A gente conseguiu um engajamento não só de matemática, mas nas tecnologias gigantesco. Como eu falei para vocês, milhões e milhões de lições de matemática estão sendo feitas aqui no Paraná no computador. Então, a gente coloca a atividade certa para o aluno, ele vai até o computador, faz a atividade, a gente vê, e parabeniza quem está indo bem, e apoia quem está performando abaixo do esperado. Nossa, aquela cidade, aquela regional, aquela escola, não estão performando. Então, aqui na escritaria, é muito organizado, a gente tem BI's, a gente acompanha tudo, e a gente vê a participação dos alunos na matemática. Não é só na matemática, a gente também tem aplicativos de inglês, a gente tem aplicativo de redação, e a gente tem aplicativo de programação. Então, o aluno aprende a programar, faz exercício de programação, e a gente acompanha, através da tecnologia, nos BI's. Então, isso é muito legal, os alunos estão sendo super estimulados, estão muito empolgados, e o Paraná vai bombar na área da matemática, com certeza, nos próximos anos. A gente já conseguiu alcançar o primeiro lugar no ensino médio do Brasil, no IDEB. Então, o Paraná, hoje, é a rede que tem o maior conhecimento aferido de aprendizagem dos alunos do Brasil, em muita parte por causa da matemática e dessas ações, mas a gente tem novidades. E aí eu encerro a minha fala, mas quero falar das novidades. A grande novidade, grandíssima, é que, inspirado em vocês, da Cactus, a gente, além de estimular muito a participação na Olimpíada de vocês, a gente também está fazendo a maior Olimpíada de entrega de medalhas do mundo. A gente vai fazer uma mega Olimpíada aqui no Paraná, a própria rede estadual do Paraná vai fazer. A Olimpíada é no computador, usando a tecnologia, e a gente vai fazer essa Olimpíada em algumas fases. Tem a fase na escola, municipal, e a fase estadual. E a gente quer entregar muitas medalhas. Eu vou dar aqui o número. A gente vai entregar mais de 100 mil medalhas. Temos um milhão de alunos também, mas a gente quer uma alta proporção de medalhas. A gente acha que a medalha ajuda, estimula o aluno. Então a gente vai entregar mais de 100 mil medalhas nessa Olimpíada, que vai acontecer digitalmente no ano que vem. Então a gente está muito empolgado. A matemática no Paraná vai só subir. E eu quero agradecer demais o Vitor e a Cactus por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Podem contar com o Paraná e com os nossos alunos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, Renato, pelas palavras, pela parceria ao longo desse ano. Foi muito bom ter a Secretaria de Educação do Paraná como a nossa grande parceira dessa jornada. Continuando aqui, vou voltar a compartilhar a tela. A gente vai ouvir agora os nossos estudantes. Então a gente pediu alguns para que contassem como é que foi essa jornada para eles. E vamos ver o que eles nos contaram. Participar da Maratona Foi uma experiência muito boa porque as aulas que a gente tem não são aulas chatas e repetitivas. São aulas mais descontraídas, aulas mais leves. Então acaba que a gente consegue absorver o conteúdo de uma forma mais fácil. Eu já tinha um pouco de contato com a tecnologia por conta da minha família por parte de pai, principalmente minha tia, que trabalha especificamente na parte de informática. E isso sempre foi muito interessante para mim. Desde criança eu gosto muito de mexer com tecnologia no geral, de usar computador. Era um mundo diferente, né? Era uma realidade fora do que é a nossa realidade mesmo. Eu acho que a tecnologia tem esse poder. Ela consegue melhorar a nossa vida, né? Deixar tudo mais prático. Aí quando a turma Maratona me abriu, me deu a oportunidade de provar um pouquinho o que eu creio que eu vou provar na área de desenvolvimento, que é a questão de trabalhar em equipe. Saber lidar com a dificuldade e também a facilidade de cada um dentro de um grupo e saber que no final a gente consegue se ajudar. Inclusive no trabalho final da Maratona Tech, a gente acabou juntando o que cada um era bom de fazer num jogo só. Aí casou a minha inclinação para a arte, né? Com o poder fazer arte com os códigos. Então eu transformo em arte o código. Tipo assim, que isso é possível? Aí tudo perfeito. Tu faz as maravilhas. Quando eu percebi que eu fazia aquilo com tanta facilidade e tipo, quando eu terminava era super satisfatório, eu ficava feliz com isso, eu percebi que realmente era essa área que eu queria seguir. Eu já queria seguir antes, mas eu não sabia exatamente o que eu faria dentro dessa área e agora eu sei que seria a parte de programação. Eu acho que a tecnologia, ela mudou muito o meu rumo porque eu estava um pouco perdido, mas depois que eu conheci, é sem dúvidas que eu vou para a programação. Eu tive ajuda no início para me chegar até aqui. Aí eu quero fazer isso também com outras pessoas. Estudantes que estejam vendo a gente aí no YouTube, deixem também os depoimentos, o que vocês acharam dessa jornada junto com a gente. E aí, agora, lembra que eu contei para vocês que a gente teve parceiros educacionais nos ajudando, que vão oferecer bolsas? Então, vamos conhecer um pouquinho o que são essas bolsas, o que vocês vão ver ao longo da próxima passo que vocês têm aí para frente, no pilar de capacitar, como a Mari tinha falado anteriormente. E para esse momento agora, eu queria convidar o Quitério para falar. Obrigado, Carol. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns, parabéns por toda a jornada, parabéns por onde vocês chegaram. Um prazer imenso que a gente participou desse projeto e que hoje a gente está participando aqui, contribuindo com essas 30 bolsas de estudo no nosso principal produto educacional, que é o Gama Experience, onde vocês vão ter aí a oportunidade de desenvolver, de continuar desenvolvendo os conhecimentos que vocês já desenvolveram até aqui, né? Em programação ou design com os nossos professores, mentores e continuar aí evoluindo a carreira de vocês e as habilidades comportamentais do nosso programa, tá? Além de, claro, a gente também vai permitir o acesso à nossa plataforma, a todos os finalistas, com mais de 80 conteúdos para desenvolver habilidades técnicas. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo, todos os conteúdos e, desculpem, acabei de receber aqui uma entrega. E é isso. Muito obrigado, gente. Parabéns, de verdade. Muito obrigada, Citério, por essa fala. Então, essa já é uma grande novidade. Todo mundo que chegou até a final, que a gente lançou a lista ali dos finalistas, já ganhou acesso ao aplicativo da Gama Academy. Todos vocês vão poder ver vários cursos pela plataforma deles. Vamos conhecer, então, mais sobre outro projeto. O pessoal da Neps, o Tiago, infelizmente, ele não pôde estar presente hoje, mas contando um pouquinho como que funciona. A Neps é uma plataforma gamificada, onde vocês aprendem programação lá. É estilo Duolingo, talvez. Vai ter medalhas, um ranking, onde vocês vão poder testar seus desafios. Tem uma parte para vocês programarem e compararem. O próprio sistema corrige para vocês e vai dando feedback. E todo mundo que está participando da Maratona Tech, ou seja, maiores de 12 anos, poderão concorrer a essa bolsa. Eles nos ofertaram 20 bolsas para os premiados, os finalistas, que chegaram até aqui. Para o próximo, queria convidar o Hugo para contar sobre a Kenzie. Fala, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder disponibilizar cinco bolsas para o pessoal que passou nos testes, se esforçou muito, tenho certeza que não foi nada fácil, mas espero que seja muito recompensador para todo mundo. Então, queria, primeiramente, começar dando os parabéns. Pessoal, quem é uma escola de programação? A gente hoje oferece um curso intensivo de programação. São 12 meses de estudo aqui com a gente, em torno de seis horas por dia, onde vocês que irão cursar, precisam ser maiores de 18 anos, porque vocês vão sair daqui direto para o mercado de trabalho. Então, o nosso objetivo aqui, hoje na Kenzie, é formar desenvolvedores para o mercado de trabalho, e por isso que a gente tem um curso tão intensivo. Então, nesses 12 meses, vão aprender muito a lógica de programação, que eu entendi que foi uma boa parte dos desafios de vocês aí. Vão aprender muito o código, mas, tão importante quanto, vão aprender muitas questões de soft skills, que são skills muito utilizados hoje no mercado de trabalho. Então, a gente, além de dar todo o suporte e o aprendizado técnico de programação para vocês, a gente dá também todo o suporte de empregabilidade para a entrada de vocês aí no mercado, para vocês virarem bons profissionais. Então, novamente, parabéns aí a todo mundo, os alunos, os professores, muito bacana o programa, e espero vocês aqui na Kenzie. Muito obrigado. Boa, muito obrigada, Hugo. Dando continuidade, convido o Kleber para contar um pouquinho mais sobre programadores do amanhã. Oi, Carol, obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, parabéns, pessoal da Cactus, parabéns, pessoal das secretarias, todas as empresas que patrocinaram. Acho super importante esse trabalho da gente divulgar e democratizar cada vez mais o acesso à carreira em tecnologia. E parabéns para vocês, todos os finalistas que chegaram até aqui, se esforçaram muito, estudaram de sábado. A gente sabe que não é fácil ter aula aos sábados, além do fato de vocês já terem aula durante a semana. Então, parabéns por todo o esforço de vocês. Divulguem muito essa carreira, peguem primos, amigos, pessoas da rua que vocês conhecem ali dos seus amigos, e, enfim, multipliquem todo esse conhecimento que vocês receberam, compartilhem sempre e sempre, para que mais pessoas saibam dessa carreira e consigam, de alguma forma, começar seus estudos e, quem sabe, até mudar de vida pela tecnologia. Sobre o Programadores da Manhã, a gente é uma escola que forma jovens negros, pretos, pardos, indígenas em programação, inglês, soft skills, com foco no mercado de trabalho. A gente existe para gerar renda e emprego para jovens como vocês e o legal é que vocês vão passar por uma formação super técnica, super completa, que vai deixar vocês preparados para o mercado de trabalho, mesmo ainda tão jovens. A média de idade dos nossos estudantes que já estão no mercado de trabalho, trabalhando como programadores, hoje está em 19 anos, uma parte da galera ainda de 18, uma parte da galera ainda está no ensino médio, que nem vocês, só que já fez 18 anos, mas ainda está no terceiro ano do ensino médio. Então, saibam que é possível, mesmo vocês ainda sendo tão jovens, é possível vocês continuarem estudando, se esforçando e já conseguirem uma vaga nesse mercado da tecnologia. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Kleber. convida agora a Fernanda da Abadius para contar um pouquinho para a gente sobre o projeto deles. Muito obrigada, Carol. Olá, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer que nós estamos muito contentes de estar aqui, de participar dessa cerimônia de premiação, estamos muito orgulhosos de todo o processo que cada um de vocês fez ao longo de toda a maratona. E justamente por isso, a gente gostaria de presentear oito pessoas participando com bolsas de estudo de programação, diferente dos colegas que têm, talvez, um foco mais em mercado de trabalho. Aqui a gente foca em adolescentes um pouquinho mais novos, até os 15 anos, justamente com esse objetivo de mostrar que a programação pode abrir portas para o futuro, a forma como ela ajuda na questão de pensamento matemático, raciocínio lógico, e a gente está super contente de poder ofertar essas bolsas de estudo para um grupo de até oito pessoas. Então, Carol Cactus, muito obrigada pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns pela maratona. Obrigada, Fernanda. Convido agora o Matheus para contar um pouquinho sobre a continuação dessa trajetória que o teu futuro já começou e vai dar bolsas para vocês também. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Matheus Souza, sou CEO do teu futuro. Quero agradecer a parceria de sempre. Até o futuro, ela nasceu como um programa de extensão até então em NED, agora Grupo Árticos de Educação, e agora, no ano de 2023, vai virar uma edtech, uma startup de educação com alguns produtos educacionais. A gente tem o prazer aqui de lançar 50 bolsas do nosso curso de pensamento computacional, que vai ser um curso totalmente assíncrono, é adegravado, o aluno pode assistir quando e onde quiser, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, ensinando lógica de programação, pensamento computacional, como resolver problemas complexos através da programação, e nosso ambiente virtual com muitas videoaulas, desafios práticos de programação, então o aluno consegue escrever o código de programação, avaliar se está certo ou errado, participar de fóruns, além de uma gamificação muito interativa que a gente criou no curso, então nós temos aí um processo de gamificação onde o aluno a cada atividade, frequência, acerto, ele vai ranqueando e mudando seus emblemas, ganhando XP's e conseguindo fazer aquisições dentro da própria plataforma, de brindes, enfim, o curso está bem interessante e é um prazer para a gente poder contribuir e trocar esse conhecimento com você. O público é o ensino médio e o pós-médio e a gente espera seguir e desenvolver diversas outras parcerias aí com você. Obrigado. Muito obrigada, Matheus. E professores também têm premiação. Queria convidar a Gabi e o Igor para contar um pouquinho sobre a EduPASS e essa parceria. Oi, gente. Boa, Carol. Boa noite. Opa. Posso começar? Pode sim, pode sim, Gabi. A gente aqui no EduPASS nós somos um braço da Arco Educação, então a gente está dentro desse ecossistema. Nós somos uma startup que tem como objetivo permitir que adultos que estão dentro do mercado de trabalho continuem estudando e a gente faz isso oferecendo esse benefício corporativo, tá? Dentro desse benefício vocês vão encontrar vários cursos gratuitos que são feitos pela nossa produtora, o EduPlay, então são cursos bem legais, desde habilidades técnicas como usar melhor o pacote Office, como usar um Power BI, até habilidades socioemocionais também, resiliência, vulnerabilidade, para vocês conseguirem se desenvolver e a gente tem também vários parceiros que são instituições de ensino que a gente está sempre trabalhando para que eles disponibilizem para os nossos beneficiários o melhor desconto possível para transformar esse acesso em uma coisa mais fácil, menos burocrática e com o melhor preço possível dentro desse mercado, então vocês vão encontrar graduações, pós-graduação, curso de idioma, tem uma área só dedicada à tecnologia, cursos de curta duração, tem bastante variedade lá dentro e a gente espera que vocês curtam muito essa premiação, parabéns para o pessoal da Cactus. Bom demais, Gabi, parabéns aí a todo mundo da Cactus, todos que fazem parte desse projeto maravilhoso, eu trabalho aqui no Arco Instituto, que é uma das organizações que apoia a Maratona, a gente é uma organização que faz parte da Arco Educação, assim como a Gabi lá no EduPES, e olhando para a Arco, a gente é um grupo que concentra cerca de 20 marcas de educação privada, a gente consegue impactar hoje mais de 2 milhões de estudantes e quer impactar 5 milhões de estudantes até 2025, e aqui no Arco Instituto a gente apoia projetos e organizações que atuam com jovens das redes públicas, então, hoje a gente alcança aí cerca de 300 mil jovens por meio dessas organizações, e a Cactus é uma dessas, e a gente acredita muito que os professores são as maiores lideranças que a gente tem nesse nosso país, e a gente fica muito feliz em poder contribuir por toda a contribuição e atuação deles aqui na Maratona, então, super obrigado aí a Cactus, a Gabi do EduPES, e a gente está muito feliz em estar junto com vocês. Boa, muito obrigada, gente, pela parceria de sempre, e agora chegou o momento mais aguardado da noite, o momento de falarmos sobre premiação. E aí, uma coisa que eu queria já combinar com vocês é, para a gente entender quem vai receber qual bolsa, eu preciso que vocês respondam aquele formulário que a gente mandou, até para entender a idade, os perfis, e cruzar todo mundo para garantir as bolsas de todos os medalhistas de ouro e prata. E vamos começar, então, pela premiação dos professores. Além dos professores, dos 20 professores que a gente anunciar ter acesso a EduPES, como combinado, vamos ter 10 professores que vão ganhar a Kindle. Então, vamos descobrir quem são esses professores. Então, os premiados são a Uzenira, da Escola Nossa Senhora de Fátima da Bahia, Bruna, da Eloísa Abreu Judício de Matos lá do Espírito Santo, a Fernanda, da Leonel Brizola do Rio Grande do Sul, a Franciene do Educa Mais, professora Aquiles Batista Vieira do Maranhão, o Gerson da Antônio Carlos Magalhães da Bahia, Gislane da Serro Azul lá do Paraná, a Luciene do Coque do Maranhão, a Mônica da Escola Padre Anchieta Paraná também, o Rúbio do Colégio Dom Penda Primeiro de Goiânia, de Goiás, desculpa, e a Vânia da Vereador Arino Vangel Sanger lá de Santa Catarina. Muito obrigado, professores, foi incrível contar com vocês, com a parceria, com o engajamento, vendo vocês acreditando nos estudantes de vocês, o tempo todo nos procurando, tirando dúvidas. Eu sei que muitos de vocês assistiram ao sábado com estudantes ou cederam a aula de vocês para que eles pudessem fazer as atividades, principalmente da fase 2, então aqui é o nosso carinho, o nosso agradecimento especial, então todos vocês vão ter acesso a EduPES e ganhar um Kindle. Depois a gente entra em contato para pegar endereço e mandar tudo certinho. Além disso, a gente tem outros 10 professores que também vão ter acesso a EduPES. São eles, a Milton, Fabiana, Felipe, Hanna, Hidalberto, Ivana, Jéssica, Josiane, Mário e Moacir. Muito obrigada, professores, vocês são incríveis, sem vocês a maratona não seria possível de acontecer, vocês são os grandes pilares desse nosso projeto e em breve a gente também entra em contato e conecta vocês com a Gabi, com o Igor da EduPES e da Arco para vocês entenderem como que vai funcionar a plataforma e como que vai ser o acesso de vocês. E queria convidar agora o Gabriel e a Thaís, já que eles que sempre estiveram ali conversando com vocês, estudantes, para anunciarem os premiados da noite. Gabriel e Tata, vocês estão por aí? Boa noite, gente, conseguem me ouvir? Sim. Bom, eu sou o Gabriel, muito junto com vocês nessa trajetória toda, eu estou muito feliz, muito emocionada também, acho que a gente está encerrando esse ciclo com vocês, mas acho que é um encerramento que é um começo, para muitos de vocês. E parabéns para todo mundo que se dedicou, perdeu na luta, e não foi fácil mesmo, eu imagino, muita coisa aconteceu no caminho de cada um. e aí a gente vai agora anunciar os estudantes, eu e a Thaís vamos anunciar os estudantes, medalhistas de bronze, consegue colocar aí, Carol? Posso. A ThaTá está com um probleminha na internet, eu vou junto com você, Gapes, até ela se estabelecer. Eu estou aparecendo? Medalhistas de bronze, pode falar. A gente tem Vinícius, Fimelo, Natália Ferreira Fernandes, o Vitor Ferreira Fernandes, a Lara Laís Longos de Jesus, a Clara Cristine Sorrosa da Silva, Arthur de Souza Santos, Agatha Macedo, Barbosa, Samira Lucia, Vieira Aranda, Matheus Gabriel Lopes da Silva, e Júlia Mendonça Tires. Mas não são só esses, temos outros medalhistas de bronze também. Tem mais que a gente tem por aqui. Temos o Andrei, o Ezequiel, o Gabriel e o Guilherme, que são do mesmo grupo da Escola Renascença no Paraná. A gente tem também o Fernando, o Gabriel, a Giovana, a Guilherme, a Juliana e o Gustavo, da Cláudio Morelli, do Paraná também. A gente também tem o Bruno, o Gabriel Cavacini, o Gabriel Pereira e a Gabriele, a Luísa Abril e o Dice. Temos o Bruno, o Gabriel, o Gabriel e a Gabriele. Temos o Alessandro, o Andrei, o Águila, o Carlos, da Iudete Bahia de Souza, uma grande parceira nossa. A gente tem também a Amanda Gomes, a Luísa e o Matheus, da Sul e da Vilarinho, lá do Paraná. Temos Eduarda, Misael, Natane e Cori Rubiene, que são os alunos da Alzenira, lá da Aderva, de Salvador, Bahia. A gente tem o Caio, a gente tem a Catarina, a Sofia, a Fernanda, a Maria e a Mariana. Alguns são da Cassiano Ricardo, outros são do Colégio Objetivo, outros são da Coelho e Dôminos, e também tem da Ceci, a Nani e o Hélio. Da Violeta Raiz, a gente tem uma turma lá do Ceará, que é os dois José, José Isael, José James e José Raniel, a Júlia, a Carol, a Kimberly, a Larissa, o Leandro e a Lohane. A gente também tem a Camille, o Vitor e a Marluce, da Escola Municipal Vereadora, a Lino. Temos o Adriano, a Maria, a Rafaela e a Laura, de algumas escolas, que foram um grupo feito pelo Discord, premiados com bronze. A gente tem o Emerson, o Jonathan, o Lucas, Samuel, o Wendel e a Adriana, da Salvador, e também de Inajá. Tem a Idete Lomanto, que a gente chegou a visitar, quando a gente foi fazer o lançamento, lá em Salvador. Temos também, ainda com bronze, da Escola Padre Angieta, o Adriano, o Caio, a Camille, o Ícaro, o Lucas e o Eric. Ainda bronze, a gente tem a Camille, o Vitor e a Marluce. Da Cláudio Morelli e de outras escolas. A gente tem o Adriano, a Maria Clara, a Rafaela, que esteve aí no vídeo, foi uma das que deu depoimento para a gente, e a Laura Pessini. A gente tem o Emerson, o Jonathan, o Lucas, o Samuel, o Eder e o Adriel, da Idete Lomanto também, e também da Chieta. da Abreu Judício e de Matos. A gente tem o grupo do Bruno, Gabriel e Gabriel, e o Andrei, Ezequiel, Gabriel e Guilherme, da Renascença. Não é, gente? Desconfigurou. Mas a gente teve Fernando, Gabriel, Giovanna, Guilherme, Juliano e Gustavo, da Cláudio Morelli. Espera aí, gente, deixa eu só ajustar aqui uma coisinha. Ver se volta de novo a configuração. Deixar vocês um pouquinho mais ansiosos. Mas é o último grupo de bronze antes da gente partir para os medalhistas de prata. Foi. Acho que foi. Me avisa se voltou. Então, os últimos medalhistas de bronze temos o Vinícius, a Natália, o Vitor, a Lara, a Clara, o Arthur, a Ágata, a Samira, o Matheus e a Júlia. Todos mineiros como ganhadores de medalha de bronze. Então, todos vocês, a gente vai mandar, responda o formulário, a gente vai mandar a medalha, a camisa, para vocês contando um pouquinho. Lembrando que todos também têm acesso ao coletivo da Academy. Indo agora para os medalhistas de prata. A gente tem o Carlos, o Cícero, a Ellen, Francisco, Yuri, Jerison, Heitor, Ingrid, Israel e Jonathan, todos da Maria Violeta Reis, a Nencar. A gente tem, da Sud e Vilarinho, o Gabriel, o Lauro, o Lucas e a Nátaly. A gente tem agora o Lucas, o Luís, a Maria, a Maria Clara Araújo, a Maria Clara Soares, a Maria Eduarda, a Maria Isabela, a Maria Keliana, e a Maria Luísa e o Matheus. Damos Maria Violeta Reis também. A gente tem a Emilia, a Ana Luísa, a Ana Clara, o Vitor e a Maria Clara como medalhistas de prata. Temos também a Melissa, o Pedro, o Renan, a Aline e o Marcos. A gente tem o Gabriel, a Lívia, o Luís, o Luís Gustavo e o Guilherme, né? O Guilherme e o Gustavo e a Maria Clara, da Sud e da Vilarinho. Temos lá de Bento Moçurunga, do Paraná, o Igor, o Matheus, o Rian, a Sabrina e o Felipe. Temos também o Paulo, o Lucas e o Nícolas, dois da João Costa e outros do José Vidal. Temos o Paulo, o Jefferson, o Lucas e o Nícolas, medalhistas de prata também. Temos o Igor, o Matheus, o Rian, a Sabrina e o Felipe de Bento. Temos também a Maria Clara, a Melissa, o Pedro, o Renan, a Aline e o Marcos. Temos também o Lucas, o Luís. Pode ir? Pode. Temos o Gabriel, o Lauro, o Lucas, a Nathalie, a Emily, Ana Luísa, Ana Carolina e Vitor. Temos Natália, temos Raíssa, Renan, Sara Lívia, Suelen, Thaísa, Vitória, Iadira, Ítalo, Leoni, Ítalo Lima, Matheus Augusto, do Maria Violeta Reis. Maria Violeta, com bastante estudante premiado, hein? Temos da Brown e Maia Júnior, lá da Paraíba, o Adson, o João Emanuel e o Rafael. Lá do Mato Grosso do Sul, a gente tem o Miguel Vicente, do Rio de Janeiro, o Isaac, e do Paraná, o Heitor. A gente tem o Cauê, o Daniel, o Fabrício, o Felipe, o Gabriel, Karine e Yasmin. Ainda como prata, temos Thiago, Heitor, Fernanda, Luiz Fernando, Rafael, Heitor Carlos, Emily e Matheus, um grande grupo participando. Temos a Camila, Luan, Miriam, Thaís, a Vinícius, e Michael e Osiel. Michael e Osiel são alunos do professor Rubio, parabéns. Temos a do Colégio Rondon, do Paraná, a Amanda, o Gabriel, o Henrique, o Gabriel, a Lara, o Murilo e a Karen. Temos também a Ana Clara, outro estudante do Rubio, lá de Dom Pedro I, da Escola Dom Pedro I. Temos a Guilherme, o Gustavo, a Ana, a Luísa, a Clara, a Cairan e a Kézia. E agora vamos para os nossos finalistas, medalhistas de ouro. Com vocês, Amanda, Brian, Daniel, Giovanna, Cauã, Luiz Fernando, Luiz e Maria Luísa, da Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul. Temos também o Antônio, a Carolina, o Pedro lá em Siena. Do Coque do Maranhão. Temos também lá do Maranhão, do Centro Educa Mais, Aquiles Batista Vieira, o Mikael, a Milene, a Mila, a Niltilene, e desculpa se eu tiver falado errado, e a Aniege. Tem a Anie, a Luísa, o Tiago, o Vinícius, o Victor Alexandre e o Igor. todos os lados do Sul do Brasil. Da Serra Azul do Paraná, temos Carlos Daniel, Natália, Samanta e o Wendel. E da Abreu Judici, temos a Mariana, Heloísa e o Edson. Temos também a Stephanie Gabriela, a Sara Noemi, a Sibeli Sofia, o Tiago e a Tiffany Lohan. Temos a Marisa, o Raoni, o Eric, o João Pedro, a Estila, o Victor Lucas e o Alessander, como medalhista de ouro. Estila sempre estava ali nas lives, dando oizinho para a gente. Temos também a Stephanie Gabriela, Temos o João, a Maria Clara, José, a Peralissa, a Sabina e Larissa. E agora, então, parabéns, todos os medalhistas de ouro, todos os medalhistas de prata e bronze. Lembrando, todo mundo tem acesso ao aplicativo da Gama Academy. Depois a gente vai explicar como que vai funcionar esse acesso. Medalhistas de ouro e prata, vão ganhar bolsas de estudos os nossos parceiros que vocês já conheceram. E agora, o tão aguardado primeiro lugar, que além da bolsa de estudos, também vai ganhar o notebook. Alguém aí no chat tem palpite para saber quem ganhou o primeiro lugar? Então, vamos ver. Primeiro lugar vai para Alessandra, Alessandra do Paraná, Eric da Bahia, Eishla de São Paulo, João Pedro de Minas, Marisa e Raoni do Colégio Militar de Fortaleza e o Vitor de São Paulo. Parabéns, vocês arrasaram. A gente amou o joguinho de vocês. Inclusive, teve gente errando a conta lá de 2 mais 2 vezes 2 menos 2. Tinha gente colocando 6, sendo que a resposta é 4. Muito legal o projeto de vocês. Estamos muito felizes de vocês terem chegado até aqui. Deixem os comentários aí no chat. Espero que vocês tenham gostado da premiação da cerimônia. Ano que vem, teremos mais uma maratona aqui juntos, a CACS e o Movimento Tech realizando para vocês essa jornada. E ficamos muito felizes com a presença de todos vocês que ficaram aqui até o final. Lembrando, estudantes, preencham o formulário, respondam a pesquisa para que a gente possa enviar os prêmios. E aí, como a gente depende da resposta de vocês, provavelmente os prêmios vão ser enviados final de novembro, início de dezembro, à medida que a gente for recebendo as respostas. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, pode procurar a gente. Os grupos vão continuar ativos, o Discord vai continuar ativo. Então, como o Kleber disse, multiplique essa ideia, despertem cada vez mais jogos. jovens a participarem de competições de tecnologia, de estudarem tecnologia. Eu sei que tem um grupo que fez um hackathon, aproveitou que já tinha um grupo da Maratona Tech, competiu outros hackathons também. Então, façam parte desse movimento. é isso. É isso.